O Minha Grancha Bonita O Minha Grancha Bonita O Tenho Sorriso Tão Lindo Tu Me Alegravas Os Dias Cantava Aos Teus Avidos Tu Num Abraço Dormias Ai Dormias Ai Dormias Quem me dera que desmedesse Um pouco dessa alegria Ai Já Nunca Tu Aos Teus Avidos Agora sonho contigo, contigo, contigo É o sonho que me chamava O Paesinho Vem dormir comigo Amém 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 Oh, minha graça bonita Desde que viestes ao mundo Tu poste a minha alegria Para estarmos no mundo junto O teu sorriso tão lindo Uma alegrava sorria Cantava aos teus ouvidos No meu abraço dormias Ai, dormias, dormias Quem me dera que despedesse Um pouco dessa alegria Ah, já nos canto aos teus ouvidos Agora sonho contigo, contigo, contigo E sonho que me chamabas, paisinho Vem dormir comigo Ah, já nos canto aos teus ouvidos Agora sonho contigo, contigo, contigo E sonho que me chamabas, paisinho Tchau 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 Tchau